Agora, amiga, é o seguinte, ó, eu tava contando aqui pro pessoal que toda terça e todo domingo eu vou receber algum participante dessa casa, dessa nave louca, né? Pra gente bater um papo de ex pra ex. Então, primeiro eu vou falar contigo sobre a tua experiência no Big. Depois eu vou fazer um leve quiz pra saber como é que tá aí as tuas... Na verdade, pra saber se você tá por dentro de todas as edições, sabe? São perguntas, assim, que podem variar, podem ser de qualquer edição. E aí a gente fala também dessa edição que tá bombando, tá? Tá, vamos começar da tua edição, porque assim, gente, a Ana participou do 18 e ela foi, ela participou de uma dinâmica totalmente diferente, que foi com a família. Ficou você e o papito, e o papito pegava no teu pé. Ana, amiga, tiveram vários memes dele te acordando pra fazer o raio-x, dele atrás de você nas festas, mas assim, nada foi mais engraçado do que ele tá na festa e você ir dar uma fugidinha pro banheiro pra dar uns beijinhos. Então, na verdade, foram várias situações que eu tive que botar todo o meu jogo de cintura em prova. Algumas situações, fica aí, né? Joguei na roga. Não, foi maravilhoso, mas assim... O que que acontece? As pessoas às vezes me encontram na roga e falam Ai, seu pé continua chato, continua pegando seu pé. Ele nunca foi chato, mas assim, ele é pai, sabe? Então, quando ele via... Ai, eu fico acordada a noite inteira, durmo pouco de dia, fico acordada de dia também, vai dormir, entendeu? Tipo, é coisa de pai, é justamente coisa de pai. Ou então, tipo, o problema dele nunca foi se eu beijasse, se eu ficasse com alguém. Isso ele não se importava, não. O problema era que eu ficasse bebendo muito, que eu ficasse até de madrugada acordada, o problema era esse. O problema era ser CD, né? O problema era ser CD, exatamente. Tanto que depois, até que eu fiquei com o Breno, ele nem ligou, ele riu, fez piada. Mas assim, foi uma coisa passageira também, ele ficava preocupado. Tanto que a preocupação dele durou todo o programa. E eu fiquei com ele duas vezes, eu acho. Então assim, não era isso, sabe? Mas ele perturbava mesmo. É, ele ficava ali no pé. E você era boa de festa também, assim como eu. Você ia até de manhã. A galera pode comentar aqui, se quiser. Porque assim, vocês também gostam, né, galera? De quem aproveita a festa. Eu sei que a gente gosta de virar o pay-per-view com quem aproveita. E nessa edição, inclusive, tem muita gente que aproveita. Eu acho que nós duas, provavelmente, faríamos ali um grupão de pessoas que amanhecem na festa, né? Podíamos ter estado juntas. Perderam hoje, viu? Olha, não sei o que aquela casa aguentaria. Teve alguma festa que te marcou, amiga? Que você lembra, assim, caramba, essa festa foi a melhor da edição inteira. Nossa. Assim, eu acho, particularmente... A gente sempre acha que o nosso é o melhor, que é o mais legal, que é o mais divertido, né? A edição de você foi muito legal. Eu acho que as nossas festas foram muito bonitas. Agora, Ana, engraçado. Nessa edição agora tá rolando um monstro que parece uma prova de resistência, né? Porque a Marcele e a Gisele estão ali na pista de dança. Gente, elas estão muito tempo lá. Fiquei chocada. A primeira vez, quando elas botaram a roupa, eu tava acompanhando o pay-per-view, né? Sim. E aí, eu peguei, beleza, tava vendo. Elas botaram a roupa e foram pra lá. Eu também. E nunca mais elas saíram. Não, a Gabi, coitada, desolaram, tentou dar água ali pra elas e não podia. Ela ficou, assim, se sentindo culpada. Mas, assim, não tem como falar de qualquer prova de resistência ou de alguma resistência. E não lembrar que você bateu o recorde de qualquer prova de resistência, né? Você e o Caizá. Meu pai, a Mara Amiga, até hoje, quando eu converso isso com você, eu fico perguntando, assim. Eu sempre tenho dúvidas sobre isso. Porque é muito surreal. Acho que nem você consegue mensurar de onde veio tanta força, né? Cara, eu não sei. E, na verdade, é muito louco isso, né? Porque esses dias mesmo... Foram quase 43 horas, né, amiga? 42 horas e... Foram 42 e 58 minutos. Oh, Tiago! Oh! Pra fazer o número redondo, o que custava! Dois minutinhos pra bater 43 horas. Não, então, esses dias mesmo eu tava... Eu tava assistindo a prova da Thelma com a Mari. Que elas estavam em 26 horas já, né? Foi uma prova longa. E aí eu falei assim, gente... Nesse momento ali, ainda faltava, era chão. Entendeu? Pra acabar minha prova com o Caizá. E... Porque foi a primeira vez que eu tive daqui de fora a ideia de como era ficar tanto tempo aqui fora. Exatamente. Porque quando eu saí, meus amigos falaram... Ana, eu saí pra comer, você tava lá. Eu voltava a dormir, você tava lá. Eu acordava, fui trabalhar, você tava lá. Quando eu voltava do trabalho, você ainda tava lá. Eu saía pra ver com os meus amigos, porque assim, foi o final de semana. Então, o pessoal foi pra balada. A vida continuou. E eu lá, rodando com o Caizá. É uma adrenalina muito boa. Porque a gente já falou... Ah, é maravilhosa essa reta final. Mas não é um problema, acho, né? Mas a reta final é muito boa. Porque agora a gente tem ali o momento de... De muita coisa ao mesmo tempo agora. Então, assim, pra quem assiste o programa e gosta de ver como é que vai funcionar, como é que eles vão... Como é que vai ser a dinâmica, o que eles vão fazer. Eles surpreendem a gente muitas vezes, né? Nós estamos surpreendidos. Eu comentei isso, inclusive, no paredão passado. A gente agora chegará essa reta final, a gente meio que já sabe quem vai indicar quem, quem vai votar. Então, quando começa a formação de paredão, a gente espera. Mais ou menos, a gente consegue chutar ali. Ah, provavelmente vai ciclando. Tenta um cenário, né? E aí... Exatamente. E essa edição tem essa dinâmica do contra-golpe, que muda tudo. Todo mundo tava especulando que, na verdade, o indicado do líder ia fazer o contra-golpe. E aí o Babu fez o contra-golpe. Você tava esperando que ele ia indicar a Gabi? Não. Foi uma surpresa. Porque ele não votou na Gabi também, né? Então, assim... Exatamente. Mas isso já tinha acontecido também. Porque teve o paredão, o paredão que o Pior puxou... Aí viu a Gisele. É, eu lembro. Que ele também não tinha votado em uma das duas no confessionário. Então, foi a mesma coisa. Foi um susto, assim. Tipo, a gente sabe que eles podem votar em quem eles quiserem. Não tem isso. Mas a gente fica naquela... Bom, então talvez isso vai acontecer, aquilo, aquilo. E a gente se surpreende, né? Eu acho que outra dinâmica dessa edição que a gente pode comentar também é a prova bate-volta. Eu acho que todo mundo tá testando ali o seu coração pra saber se tá tudo certo, entendeu? Se você não pegou um fato até agora é porque está tudo certo. Porque, gente... É uma loucura. A gente fica ali... Mesmo que você não esteja torcendo pra nenhum dos que estão ali no bate-volta. Você fica, assim, ansioso pra saber quem vai tirar. E, geralmente, é só no último instante que eles conseguem. Que coisa, né? Que loucura. Como é que esconde tão bem? Coisa. Mas, ó, vou fazer agora o quiz BBB contigo, amiga. Inclusive, vocês que quiserem ajudar, tá? Bora, amiga. Vamos lá. Pra pergunta 1. Se você travar alguma coisa, se cortar alguma coisa na pergunta, tu me falas. Tá bom. Ó, em qual edição participou o Grazi Massafera e em qual posição ela ficou? Letra A. BBB 4 ficou em terceiro lugar. Letra B. BBB 5 e ficou em segundo lugar. Ou letra C. BBB 6 e ficou em segundo lugar. Tempo. 5 e... BBB 5 e ficou em segundo. Muito bem! Os conhecimentos estão em dia! É isso mesmo. Inclusive, ela ficou ali com 40% dos votos, tá? Foi um paredão apertado com o Jean Williams, que ganhou a edição. Sim, eu lembro disso. Arrasou, amiga. Vamos lá pra pergunta 2. Em que ano foi realizada a primeira edição do BBB? Letra A, 2000. Letra B, 2001. Ou letra C, 2002? Ela colando, ela... 2000. 2000. Não, 2000. Errou! Não, 2001. Teve um ano que foram duas. Não, nenhum desses. Teve um ano que foram duas. Errou. Errou, errou, errou. Foi 2002. Ah, então, tá vendo? Teve um ano que foram duas. Ah, conta não fechou. Você mentiu. Não menti nada, errou. E o pior era a primeira e no segundo chute, errou também. 2002. A primeira temporada aconteceu em 2002. E aí, ela foi exibida em abril de 2012. Inclusive, em 2002 teve uma outra edição. Por isso que muita gente se confunde. Acabei de falar. Algumas edições no ano de 2002. Amiga, eu vou aceitar um a um. Um pro Multishow e um pra você. Pergunta 3 pra desempatar. Vamos. Qual edição do reality teve a primeira final 100% feminina? Letra A, BBB 12. Letra B, BBB 9. Ou letra C, BBB 14. Tempo na tela. Ela tá esperando vocês. Eu não sei. Eu não sei. Eu tô tentando pensar. Eu não faço ideia real. Não, então, esgotou o teu tempo. Vou dar a resposta. Não foi no 12. Erraram aí na cola. Não foi, amiga. A Jéssica acertou aqui, ó. A Jéssica... Não tô nem na Jéssica. Eu não tô roubando, não. A Jéssica Berrenguer. Berrenguer. Não tá parecendo pra mim. Ela colocou aqui 14. Ó, o T.F. Trindade colocou 14. Baby Goodman colocou 14. O Vinícius colocou 14. Foi no 14. Inclusive, no 14, isso se repetiu no BBB 17, que eu participei. Foi uma final 100% feminina. É, uma final 100% feminina. Essa edição também, né? A gente tem ali só o Babu de Homem. A gente fala que é o Big Sister Brasil mais Babu, né? Vamos ver se o Babu vai resistir aí até a final. Pra poder fazer aí a diferença nessa final. Ou se a final vai ser 100% feminina mais uma vez, né? Tudo pode acontecer até lá. Nessa edição tem várias dinâmicas, inclusive, que a gente traz de outras edições. Que a gente chama de BBB Retro. Né? O Monstro é inspirado em outras edições. E tem também algumas provas que são inspiradas em outras edições. Tem alguma coisa da sua edição que você acha que deveria voltar? Alguma dinâmica? Alguma festa? Alguma prova? Caraca! Pensa aí pra dar essa dica pra produção do BBB. Ai, galera! Vocês que trabalham um pouco... Alô, alô, galera! Que até agora tá decidindo ainda o que que vai entrar, o que que vai sair. Cara, nossa! Eu curtia demais fazer as provas. Mas eu acho que, assim, é muito legal sempre ter provas novas. É muito divertido. Eu acho muito bacana. Festa? Então, teve uma festa que foi... Pra mim, acho que foi uma das festas mais lindas, assim, de decoração. Eu achei aquela festa a coisa mais linda do mundo, que foi a festa da Amazônia, na minha edição. Ah, que coisa linda! Aquela festa... Pra mim, foi a festa mais linda. Eu não sei como é que apareceu na TV, mas lá dentro foi, assim, uma coisa... Nossa, fora do normal. E também a festa galáctica da minha edição, que foi, inclusive, a festa que a Anitta se apresentou. Agora, assim, eu não posso deixar de mencionar que na sua edição uma coisa que bombou muito e que iria bombar se voltasse foi o Paredão Falso da Gleice. Ai, maravilhoso! Gente, se tivesse que ter, assim, um Paredão Falso, igual o da Gleice, que ela volta com um bordão de novela. Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Eu acho que... Mas aí já é uma coisa da Gleice, né? Que teria uma coisa... É, uma coisa de ser maravilhosa dela. A personalidade dela, entendeu? A história dela dela. Ninguém nessa edição poderia copiar, minha amiga. Ninguém vai me tirar. Mas, assim, eu acho que se um Paredão Falso... Talvez a gente não tenha mais nem tempo pra isso. Mas fica aqui a vontade de que o BBB Retro talvez pudesse trazer esse Paredão Falso de volta. Mas outra dinâmica que nessa edição também bombou muito foi essa coisa de camarote versus pipoca. Foi. Foi pra quebrar os tabus todos. Foi uma dinâmica que trazia muitos desenrolos, assim, pra gente entender como é que ia funcionar. Muitas dinâmicas. E foi, nossa, excelente. Excelente. E eu amei que a gente fez essa live aqui pra bater papo de Big Brother. Eu também. Terça-feira eu também tô lá, inclusive, com o Eliminado. Que vai entrar no Paredão Falso. Então vocês têm programação todas as vezes que tiver Paredão, amiga, o pessoal pode desligar. Depois que terminar lá na Globo, já pode colar no Gashow, porque vocês estão sempre lá com o Eliminado, não é isso? Isso. Ou no Globoplay a gente tá lá ao vivo sempre. É isso aí. Toda quarta-feira também a gente se encontra, lembrando, gente, que quando termina o programa na Globo, tem 45 minutinhos ao vivo da casa, assim, grátis pra vocês. É só vocês colarem no Multishow que tem 45 minutinhos. E aí logo depois desse flash ao vivo que a gente dá de presente, de bandeja pra vocês, a gente entra com o BBB Eliminação na quarta-feira. Toda quarta-feira a gente tem esse encontro marcado. Então, vamos lá.